Alô, nação forzeira! Esse é o mais novo trabalho de Zé Filho e Luizinho Para todos vocês de nosso Brasil E a pegada é mais ou menos assim Perderão em chapéu de mão São os trajes de um laqueiro Entra na mata fechada No seu carro a luz ligeiro E depois volta goiando E o patrão fica falando Esse aí é bom vaqueiro E depois volta goiando E o patrão fica falando Esse aí é bom vaqueiro O chufal e o romário sanfoneiro Perderão em chapéu de mão Sem os trajes de um laqueiro Entra na mata fechada No seu carro a luz ligeiro E depois volta goiando E o patrão fica falando Esse aí é bom vaqueiro Quando o loucultor falou Que vai ter peixe de garra O vaqueiro se anima Trata bem do seu cavalo De manhã cedo se afronta Pega o seu cavalo e monta Seu destino é corregar Ele é considerado como um herói do sertão Tem um cavalo de fama Para pegar vai vazão Nas festas de vaqueijar Ele derruba a boiada E mulher é sua paixão Quando o loucultor falou Que vai ter peixe de garra O vaqueiro se anima Trata bem do seu cavalo De manhã cedo se afronta Pega o seu cavalo e monta Seu destino é corregar Ele é considerado como um herói do sertão Tem um cavalo de fama Para pegar vai batão Nas festas de vaqueijar Ele derruba a boiada E mulher é sua paixão 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 Mas a sua paixão E mulher é sua paixão E mulher é sua paixão E mulher é sua paixão Eu quero saber de você Se eu ainda tenho chances Porque eu quero te dizer Que eu te amo a todos os tempos Às vezes começo a pensar E lembrar de seus olhos brilhantes Por isso eu quero saber Se tudo vai ser como é Outro dia eu vi alguém falar Que comentou sobre o nosso romance Que você ainda me ama E quer ter comigo outra chance Às vezes começo a pensar E lembrar de seus olhos brilhantes Por isso eu quero saber Se tudo vai ser como é Outro dia eu vi alguém falar Que comentou sobre o nosso romance Que você ainda me ama E quer ter comigo outra chance Que você ainda me ama Maqueiro que pega gado Eu nunca senti canser De dinheiro e pega boi De noite mulher faceira Quando chega a meia-noite Leva ela pra cá boi O vaqueiro quando é bom Ele não perde carreira Abraça a mulher fogona Chamosa e rebola a dê Deita ela no jibão E o travesseiro é as pernê Maqueiro que pega gado Eu nunca senti canser De dinheiro e pega boi De noite mulher faceira Quando chega a meia-noite Leva ela pra cá boi O vaqueiro quando é bom Ele não perde carreira Abraça a mulher fogona Chamosa e rebola a dê Deita ela no jibão E o travesseiro é as pernê Música Música Mais uma noite que passa E mais um dia que vem Estou sozinha nessa casa Espere ela não vem Sou louco por seu amor Só ele me faz tão bem Por isso que eu vivo louco Pra encontrar o meu bem Música Aonde ela estiver Sei que vai lembrar de mim Dos beijos e dos abraços E também dos meus carinhos Que quando ela me abraçava Bem baixinho pra mim falava Nosso amor não vai ter fim Música Eu sofri mas entendi A nossa separação Porque briguei com você E magoei seu coração Depois ela viajou E não quis mais o meu amor Segui outra direção Música Aonde ela estiver Sei que vai lembrar de mim Dos beijos e dos abraços E também dos meus carinhos Que quando ela me abraçava Bem baixinho pra mim falava Nosso amor não vai ter fim Música Eu sofri mas entendi A nossa separação Porque briguei com você E magoei seu coração Depois ela viajou E não quis mais o meu amor Segui outra direção Música Eu nasci pra ser vaqueiro No meu querido sertão Sou um vaqueiro esforçado Comigo não tem fada E vivo campeão no gado Nas matas do meu sertão Música Eu nasci pra ser vaqueiro Eu nasci pra ser vaqueiro No meu querido sertão Trabalho diariamente Sou vaqueiro experiente Só amarro boi valente Juntinho ao pé do morão Música Eu nasci pra ser vaqueiro Eu nasci pra ser vaqueiro No meu querido sertão Tenho um cavalo de fama Para pegar boi na rama E aumentar essa soma É uma satisfação Eu nasci pra ser vaqueiro No meu querido sertão Sou vaqueiro apaixonado Que gosto de corregado E do mulher a meu lado Acabo todo pro chão Música Eu nasci pra ser vaqueiro No meu querido sertão Tenho um cavalo de fama Para pegar boi na rama E aumentar essa soma É uma satisfação Eu nasci pra ser vaqueiro No meu querido sertão Sou vaqueiro apaixonado Que gosto de corregado E do mulher a meu lado Acabo todo pro chão Música 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 A gente combinou de se encontrar Mas você não veio Música Iriamos sair para um jantar Só você e eu Música Você me enganou Me fez de bobo E não veio de novo O que aconteceu Passei a noite inteira Te esperando E fiquei pensando Se já me esqueceu Música A gente combinou de se encontrar Mas você não veio Mas você não veio Música Iriamos sair para um jantar Só você e eu Música Você me enganou Me fez de bobo E não veio de novo O que aconteceu Música Passei a noite inteira Te esperando E fiquei pensando Se já me esqueceu Música E agora você vem me procurar E está querendo voltar Falo que se arrependeu Música E quem sou eu Pra não te perdoar Desculpa não dá pra voltar Você já me perdeu Música A gente combinou de se encontrar Música Mas você não veio Música Iriamos sair para um jantar Música Só você e eu Música Você me enganou Me fez de bobo E não veio de novo O que aconteceu Música Passei a noite inteira Passei a noite inteira Te esperando E fiquei pensando Se já me esqueceu Música E agora você vem me procurar Está querendo voltar Falo que se arrependeu Música E quem sou eu Pra não te perdoar Desculpa Desculpa não dá pra voltar Desculpa não dá pra voltar Você já me perdeu E agora você vem me procurar E está querendo voltar Falo que se arrependeu E quem sou eu Pra não te perdoar Desculpa, não dá pra voltar Você já me perdeu Eu não sou dono de você Mas sou dono do seu coração E agora eu tô querendo te ver Porque eu te quero em minhas mãos Eu não sou dono de você Mas sou dono do seu coração E agora eu tô querendo te ver Porque eu te quero em minhas mãos Eu não sou dono de você E você fica sempre me ligando Aí eu perco o sono pensando em você Eu só quero amar você Eu só quero amar você Ainda lembro do que me falou Que me chamou de amor e pediu pra te beijar Foi me abraçando e me apertando Falou se for um sonho eu não quero acordar Ah, eu só quero te amar Ah, eu só quero te amar Eu faço o dia pensando em você Fico contando as horas pra te ver E você fica sempre me ligando Aí eu perco o sono pensando em você Ei, eu só quero amar você Ei, eu só quero amar você Ainda lembro do que me falou Que me chamou de amor e pediu pra te beijar Foi me abraçando e me apertando Falou se for um sonho eu não quero acordar Ah, eu só quero te amar Ah, eu só quero te amar E se vai querer, boy Esse vaquero é o campeão Esse vaqueiro é boi, esse vaqueiro é boi Esse vaqueiro é a chitação Tem o caminho pra levar os cavalos Tem carro importado e o paredão E nas vaquejadas tem o braço forte E o seu esporte é botar boi no chão Esse vaqueiro é boi, esse vaqueiro é boi Esse vaqueiro ele é campeão Esse vaqueiro é boi, esse vaqueiro é boi Esse vaqueiro é a chitação Esse vaqueiro é boi, esse vaqueiro é boi Esse vaqueiro ele é campeão Esse vaqueiro é boi, esse vaqueiro é boi Esse vaqueiro é a chitação Ele é cobiçado por mulher bonita E também não fica sem uma paixão E tem um cavalo pra correr o gado E é o destaque da competição Esse vaqueiro é boy, esse vaqueiro é boy Esse vaqueiro ele é campeão Esse vaqueiro é boy, esse vaqueiro é boy Esse vaqueiro é ostentação Esse vaqueiro é boy, esse vaqueiro é boy Esse vaqueiro ele é campeão Esse vaqueiro é boy, esse vaqueiro é boy Esse vaqueiro é ostentação Quando está de fogo na sua fazenda A barra é tremenda e só tem mulherão Tem churrasco assado e banho de piscina E essa é a rotina de um vaqueiro bom Esse vaqueiro é bom, esse vaqueiro é bom Esse vaqueiro ele é campeão Esse vaqueiro é bom, esse vaqueiro é bom Esse vaqueiro é orientação Esse vaquero é boi, esse vaquero é boi, esse vaquero ele é campeão Esse vaquero é boi, esse vaquero é boi, esse vaquero é orientação Quando está de fogo na sua fazenda, a barra é tremenda e só tem mulherão Tem churrasco assado e banho de piscina, e essa é a rotina de um vaqueiro bom Esse vaquero é boi, esse vaquero é boi, esse vaquero ele é campeão Esse vaquero é boi, esse vaquero é boi, esse vaquero é orientação Esse vaquero é boi, esse vaquero ele é campeão Esse vaquero é boi, esse vaquero é boi, esse vaquero é orientação O teste do vaquero é correr a boi, essa mata fechada é um cavalo ligeiro Depois volta pra fechada com o boi pegada, e essa premiada é um prazer do vaquero Depois volta pra fechada com o boi pegada, e essa premiada é um prazer do vaquero O vaqueiro veste peneirão de vão, tem um alazão passando e ligeiro Ele acorda cedo pra cuidar do gado e do seu cavalo, que é seu parceiro Ele acorda cedo pra cuidar do gado e do seu cavalo, que é seu parceiro O teste do vaquero é correr a boi, essa mata fechada é um cavalo ligeiro Depois volta pra fechada com o boi pegada, e essa premiada é um prazer do vaquero Depois volta pra fechada com o boi pegada, e essa premiada é um prazer do vaquero O vaqueiro veste peneirão de vão, tem um alazão passando e ligeiro Ele acorda cedo pra cuidar do gado e do seu cavalo, que é seu parceiro Ele acorda cedo pra cuidar do gado e do seu cavalo, que é seu parceiro O vaqueiro veste peneirão de vão, tem um alazão passando e ligeiro Ele acorda cedo pra cuidar do gado e do seu cavalo, que é seu parceiro Ele acorda cedo pra cuidar do gado e do seu cavalo, que é seu parceiro Eu vou estourar do meu Estou aqui na mesa de um bar, o membro de H, tentando esquecer, que eu tanto amei e agora não sei o que eu vou fazer. Estou aqui na mesa de um bar, o membro de H, tentando esquecer, que eu tanto amei e agora não sei o que eu vou fazer. Estou aqui na mesa de um bar, o membro de H, tentando esquecer, que eu tanto amei e agora não sei o que eu vou fazer. Estou aqui na mesa de um bar, o membro de H, tentando esquecer, que eu tanto amei e agora não sei o que eu vou fazer. Estou aqui na mesa de um bar, o membro de H, tentando esquecer, que eu tanto amei e agora não sei o que eu vou fazer. Estou aqui na mesa de um bar, o membro de H, tentando esquecer, que eu tanto amei e agora não sei o que eu vou fazer. Estou aqui na mesa de um bar, o membro de H, tentando esquecer, que eu tanto amei e agora não sei o que eu vou fazer. Estou aqui na mesa de um bar, o membro de H, tentando esquecer, que eu tanto amei e agora não sei o que eu vou fazer. Estou aqui na mesa de um bar, o membro de H, tentando esquecer, que eu tanto amei e agora não sei o que eu vou fazer. Estou aqui na mesa de um bar, o membro de H, tentando esquecer, que eu tanto amei e agora não sei o que eu vou fazer. Estou aqui na mesa de um bar, o membro de H, tentando esquecer, que eu tanto amei e agora não sei o que eu vou fazer. Música 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 Sou experiente, com mulher eu faço amor, me pego, põe corredor, pode ser bravo ou valente, canto repente, conheço a poesia e o povo tem alegria dançando forró da gente. Música 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 A festa é que tem mulher, whisky, cerveja gelado, homem gasta dinheiro e arruma namorada. Música 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 No outro dia quando chega é ressacrado, mas ele fica animado porque soube aproveitar. Música 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 Oh mulher eu vou embora, mas volto pra te amar, você é minha paixão, eu não vou lhe abandonar, eu vou beijar seu rosto e depois vou viajar. Música Eu vou beijar seu rosto e depois vou viajar. Música 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 Nosso amor é uma história, que não pode se acabar, já aceitou meu pedido, e agora vamos casar, e viver feliz pra sempre, e nunca mais separar. Música E viver feliz pra sempre, e nunca mais separar. Música 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 De manhãzinha eu levanto, sento pra tirar o leite e preparo a ração Vou no roçado e pego o meu cavalo pra juntar o gato na fazenda do patrão Vou no roçado e pego o meu cavalo pra juntar o gato na fazenda do patrão E quando eu vejo uma mulher bonita, o coração palpita e eu quero abraçar Venha pra cá, fica do meu lado e pra festa de gato eu vou lhe levar Venha pra cá, fica do meu lado e pra festa de gato eu vou lhe levar E quando eu vejo uma mulher bonita, o coração palpita e eu quero abraçar Venha pra cá, fica do meu lado e pra festa de gato eu vou lhe levar Venha pra cá, fica do meu lado e pra festa de gato eu vou lhe levar Quero encontrar uma mulher que não tem medo de vaqueiro Porque eu quero fugir com ela no meu cavalo pra cheiro Nosso motel é na mata e a cama é o tabuleiro Se ela gosta de vaqueiro, venha correndo pra cá Que o coração tá carente, tá doidinho pra amar E hoje vamos sair, não tem hora pra voltar E hoje vamos sair, não tem hora pra voltar Quando chega sexta-feira o povo fica agitado E tão se comunicando, não sei só no whatsapp E todo mundo está sabendo que é pregando e vou lhe levar E todo mundo está sabendo que é pregando e vou lhe levar Essa festa é um destaque, por ser um mandado melhor Um dos amigos que se encontram e é uma agitação só E todo mundo é animado pra dançar muito forró E todo mundo é animado pra dançar muito forró E agora eu quero convidar nossos amigos Já eu sou o Boiador e o Eudermelo pra participar com a gente aqui E agora é com vocês, meus amigos Deixa comigo, Zé Filhozinho E essa festa é onde está, por ser uma das melhores Um dos amigos que se encontram e é uma agitação só E todo mundo é animado pra dançar muito forró E todo mundo é animado pra dançar muito forró E essa festa é onde está, por ser uma das melhores Um dos amigos que se encontram e é uma agitação só E todo mundo é animado pra dançar muito forró E todo mundo é animado pra dançar muito forró E todo mundo é animado pra dançar muito forró Obrigado.